Nós agora vamos falar sobre saúde, o assunto é saúde aqui nesse programa, porque você aí já ouviu falar da síndrome do envelhecimento precoce bucal, essa condição muitas vezes ela pode então trazer alguns problemas para a saúde. Então a gente vai tocar agora nesse assunto com a doutora Isidra Manuela que vai esclarecer aí esse assunto para a gente e você já pode ir participando através do nosso Instagram, através do nosso WhatsApp, enviando aí sua mensagem. Bom dia, agora sim, bom dia. Muito bom tê-la aqui, viu Isidra? Eu que agradeço o convite para falar de algo que é novo e que precisa. Hoje é a doença mais prevalente na odontologia. O que seria o envelhecimento precoce bucal, Isidra? Então, Isidra, a cavidade oral também envelhece, mas ela tem tempo de envelhecer. O problema é que cada vez mais nós estamos recebendo pacientes com uma cavidade oral envelhecida. Isso por quê? Porque o estilo de vida que nós levamos hoje, ela está modulando uma doença que é a doença não cariosa e aumentando muito essas lesões na cavidade oral, ou seja, um paciente que tem 25 anos com uma boca de 60 anos. Impressionante, eu nunca parei para pensar nisso, mas de fato a gente observa, né? Às vezes a gente está conversando aqui com uma pessoa bem jovem e observa algumas características, né? Isso. Realmente desse envelhecimento bucal. Quais são as principais características? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é a síndrome mesmo, né? Porque quando a gente fala de síndrome, isso significa que existem algumas doenças associadas, né? Então, quando eu digo assim, que a síndrome do envelhecimento bucal é modulada por outras doenças, por incrível que pareça, não são doenças da cavidade oral, né? Elas provocam a doença na cavidade oral, ou seja, distúrbios do sono, distúrbios gástricos, problemas de sono, né? Doenças do sono, né? E doenças psiquiátricas. Então, hoje o Brasil é um dos países mais ansiosos que existe no mundo. Então, a ansiedade, ela está modulando a doença não cariosa, assim como a doença do sono, assim como distúrbios gástricos, como por exemplo, refluxo gástroesofágico. E tudo isso, né? Leva a doença não cariosa. E essa doença, ela se manifesta com recessão gengival, com trincas, né? Com lesões não cariosas, com problemas pulpares, como calcificação, até mesmo necrose, né? E recessões gengivais. Então, você imagina que tudo isso começa a acelerar, né? Mediante o estilo de vida. Por exemplo, a sua mesa linda, né? Do café da manhã, que hoje é considerado, né? Uma alimentação saudável, né? Uma dieta saudável. Mas essa dieta saudável, muitas vezes, ela é ácida. E a acidez, ela provoca essas lesões não cariosas, né? A acidez, tanto intrínseca, ou seja, que vem do estômago, quanto a extrínseca. Então, hoje é muito comum, né? Todo mundo gostar de um shot de limão, ou então, vinagre de maçã com açafrão, né? Hoje é muito comum os pacientes, por exemplo, terem insônia, né? Distúrbios psiquiátricos, que levam, por exemplo, ao bruxismo, tanto de sono quanto em vigília. Então, tudo isso vai acarretar o aparecimento dessas doenças não cariosas. Que hoje é difícil a gente receber um paciente e esse paciente não ter nenhum tipo dessas lesões. E o mais engraçado, Hidre, é que a nossa grande preocupação sempre foi a cárie, a doença cárie, né? Mas nós aprendemos a lidar com a cárie. Então, é como a gente sempre diz, boca limpa não significa boca saudável. Verdade. Então, o paciente não pode ter cárie, o paciente não tem doença periodontal, mas ele tem a doença não cariosa. É, verdade. Então, hoje é uma doença muito prevalente e que nós temos que ser protagonistas para barrar essa doença. Principalmente que acomete jovens. Pois é, crianças, por exemplo, podem apresentar essa síndrome ou não? Então, a criança, ela não tem uma predisposição para a síndrome, porque como eu te falei, a síndrome, ela envolve outras doenças não odontológicas. Isso é mais difícil, apesar de que as crianças hoje já estão cada vez mais cedo ansiosas. É, verdade. Cada vez mais cedo com distúrbios de ansiedade que podem, uma criança com esse tipo de perfil, ela pode ser uma adolescente já com a síndrome. Bom, e qual tratamento? É um tratamento a longo prazo ou é um tratamento rápido? Olha, eu trabalho com estética, né? Como você sabe, eu sou especialista em dentista e prótese e eu trabalho com estética. Então, eu comecei a observar, Hidria, que o paciente aparecia no consultório para fazer lentes, facetas, clareamento, né? E comecei a observar que eu tinha que contraindicar naquele momento, por exemplo, um clareamento, porque o paciente tinha, ele já chegava no consultório com hipersensibilidade dentinária. Ou, após o clareamento, né? Aparecia a sensibilidade. Então, vejam, é o que eu costumo dizer, o tratamento, ele não depende só da odontologia, né? Então, os dentistas, eles, a partir de agora, eles têm que sair um pouco da caixa odontológica e ter, né, uma visão mais ampla. Dentista não pode tratar só dente, tem que tratar a gente. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre a odontologia do sono, sobre a odontologia do esporte, porque, veja bem, hoje, todo mundo vai para a academia, né? E um dos pacientes de risco da síndrome é pacientes que praticam atividade física de médio a grande performance, né? É aquele paciente que vai para a academia, tomou já o seu shot de limão, tomou seu whey, né? E vai para a academia, né? E aí, quando está lá fazendo musculação, está travando os dentes. Então, veja, a acidez juntamente com o bruxismo. Então, essa doença, ela envolve vários mecanismos, né, que vão gerar essas lesões não cariosas. Muito interessante esse assunto, né? Inclusive, a gente tem imagens, produção, a gente vai mostrar agora algumas imagens, né, alguns casos. Olha aí, esse caso aí é um caso de envelhecimento precoce ou não? Isso é um dente de uma criança? Não, isso aí são pacientes jovens que estão com desgaste acelerado do esmalte, né? Então, esse paciente, Hidre, para você ter ideia, é um paciente que não aguenta nem conversar em um ambiente um pouco mais frio por conta da hipersensibilidade dentinária. Veja só, um desgaste avançado desse... Olha, incrível! Realmente parece o dente de uma criança, porque o dente de criança, geralmente, ele é pequenininho, né? Então, assim, o desgaste foi tão grande, nessa imagem aí, olha aí, o desgaste foi tão grande que realmente a gente acaba pensando... Então, um paciente, um paciente como esse, ele tem bruxismo, né, associado com biocorrosão, ou seja, um dente de um jovem jamais desgastaria desse jeito se não tivesse vários fatores etiológicos juntos acelerando esse envelhecimento precoce. Incrível! Então, é algo também doloroso, né? Então, a pessoa sente dor, de fato. A hipersensibilidade dentinária, ela é hoje um grande problema entre os jovens, né? Eu costumo dizer, dente não é para doer, dente não dói, dente normal, ele não dói, né? Clareamento não é para provocar dor, né? Então, se o paciente, ele tem hipersensibilidade dentinária, e essa hipersensibilidade dentinária está associada ou não à recessão gengival, ele deve procurar imediatamente o dentista, porque a gente tem como barrar esse envelhecimento, né? Precocemente. Então, quando a gente percebe essas manifestações, então a gente já atua diretamente no tratamento. Olha, a gente recebeu aqui uma mensagem de um telespectador perguntando o seguinte, se algumas pastas de dente, né, de algumas marcas, podem provocar isso, né, esse desgaste no dente ou não? Hidria, esse é um assunto que a gente poderia passar aqui a manhã inteira falando. É polêmico ou não? É muito polêmico. Veja só, senhor telespectador, creme dental, ele só precisa ter flúor. Então, creme dental, né, que promete clarear o dente, ele não vai clarear. O que ele tem é uma abrasividade muito grande, né, ela tem um índice que a gente chama de RDA, que tem uma abrasividade agressiva para o esmalte dental, ele não vai clarear. Então, associado a isso, a uma alimentação ácida ou um refluxo, né, a biocorrosão, a acidez na cavidade oral, e aí o paciente, ele pega uma escova dura e usa um creme dental que é abrasivo, ele é um forte candidato a ter lesão cervical não cariosa. Algumas pastas, eu não vou dizer marca, né, gente, por motivos óbvios, mas assim, eu já percebi que tem algumas pastas de dente que informam que tem carvão na propriedade, né, inclusive a pasta, ela é até preta, né, ela tem uma coloração bem escura, e aí prometem isso, prometem essa questão do clareamento. Então, isso aí... Olha, o que essas pastas, elas vão fazer é o branqueamento, ou seja, elas vão fazer uma limpeza mais profunda no esmalte, só que essa limpeza continuamente, ou seja, com uso contínuo, vai provocar um pequeno desgaste no esmalte. E se esse esmalte, ele já é vulnerável, então o paciente provavelmente é um paciente que terá hipersensibilidade detinária. Assim como, muitas vezes, o paciente, ele já tem a hipersensibilidade detinária, e aí o que é que ele faz? Ele vai no supermercado, na farmácia, e compra pasta dessensibilizante, tá? A pasta vai funcionar? Ela vai funcionar, só que ela também vai camuflar a doença, e assim a doença, ela vai evoluir. Olha aí, gente, impressionante. Então, pastas, cremes dentais desessibilizantes, elas devem ser prescritas pelo dentista. Tá certo. Ô, Isra, agora entrando um pouco na tua história profissional, né, o que foi que te fez optar, né, por essa parte da estética da odontologia? Que a gente sabe que a odontologia tem vários segmentos, né, e você resolveu enveredar aí pra estética, por quê? Você, inclusive, é pioneira aqui no estado do Piauí, nessa questão aí das facetas, não é isso? Então, a estética, em primeiro lugar, estética sem saúde não existe. Sim. Então, primeiro a gente tem que buscar saúde pra depois pensar em estética. Então, pelo motivo, né, de trabalhar com estética, eu também percebo que, assim, o paciente, às vezes, chega no consultório, ah, eu quero fazer uma faceta, eu quero fazer a lente, mas ele tem a doença não cariosa. Então, primeiro eu tenho que tratar a doença pra depois pensar em estética. Então, sempre em primeiro lugar, é a saúde. E a estética, Idria, é um sorriso, ele muda a autoestima, muda a vida de um paciente. Então, trabalhar, né, com essa satisfação é muito gratificante. Então, foi por isso que eu escolhi esse caminho da estética. Coisa boa. E olha, a doutora Isdra, ela tá sempre aí também tirando algumas dúvidas no Instagram, né? Então, se você tiver alguma dúvida ainda, manda aí essa mensagem pro Instagram da doutora Isdra, que já tá, inclusive, aí na tela, tá bom? E a gente quer agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. É muito gratificante, é muito legal dar essas informações, porque muitas vezes o paciente, ele pensa que algo é normal e não é. Então, você, como uma divulgadora de boas informações, é muito importante pra sociedade. Então, muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição da TV Antena 10.